Nosso relacionamento já não ia bem Partiu de você a ideia de terminar Só que dessa vez tem um porém Não vou ficar implorando pra voltar É que eu cansei de ser o seu palhaço Estapel de trouxa nesse jogo seu Vou partir pro baile muito embrasado Agora tu vai ver o que perdeu Vida de solteira e vou eu Até que foi bom tu terminar Se quiser voltar tu se fudeu Não dá, não dá, não dá Vida de solteira e vou eu Até que foi bom tu terminar Se quiser voltar tu se fudeu Não dá, não dá, não dá Tô vendo ela jogar, jogar, jogar Tô vendo ela jogar, jogar, jogar Tô vendo ela jogar, jogar, jogar Nosso relacionamento já não ia bem Partiu de você a ideia de terminar Só que dessa vez tem um porém Não vou ficar implorando pra voltar É que eu cansei de ser o seu palhaço Estapel de trouxa nesse jogo seu Vou partir pro baile muito embrasado Agora tu vai ver o que perdeu Vida de solteira e vou eu Até que foi bom tu terminar Se quiser voltar tu se fudeu Não dá, não dá, não dá Vida de solteira e vou eu Até que foi bom tu terminar Se quiser voltar tu se fudeu Não dá, não dá, não dá Tô vendo ela jogar, jogar, jogar Vai se arrepender quando me vê com as suas amigas Hoje eu largo essa vida sofrida Nunca mais eu volto pra essa mini Vai se arrepender quando me vê